Olá pessoal, minhas lindas, meus lindos, tudo bem com vocês? Sou Diana Nascimento, vim trazer mais uma receitinha pra vocês de bolo de limão. Olha só que legal, é feito com gelatina de limão. Muito prático e fácil. Roda a vinheta. Mas antes de começar, se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações pra você receber novos conteúdos, novas receitas. Tá certo, pessoal? Então vamos lá para a nossa receita. Olha, eu tenho aqui um bowl de batedeira, tá? Aquela pecinha que vem na batedeira, aquele bowl, pra você bater o chantilly, bater bolo. Então eu vou usar pra misturar o nosso, misturar a nossa receita. Tenho aqui farinha, açúcar, os ovos. E tenho aqui a minha água com a gelatina diluída. Eu esquentei 30 segundos no micro-ondas. Olha, essa gelatina que eu usei, doutor Otiker, tá? Pode ser a gelatina que você preferir, tá certo? Olha, então eu vou colocar a nossa gelatina diluída em 200 ml de água. Aquecida por 30 segundos no micro-ondas. Eu tenho aqui um fuê pra misturar a nossa massa e uma espátula. Então eu vou colocar aqui 4 ovos. Vamos misturar 4 ovos. Olha, fica uma cor linda, verdinha. Olha aqui. Tá dando pra ver aí? Então tá certo. Vamos misturar o nosso açúcar. Eu tenho aqui 230 gramas de açúcar. É só misturar, viu? Misturou, tá pronto. Ó, misturei aqui os líquidos. O que eu vou fazer agora? Vou raspar um limão, tá? Meu limão já está lavado, já está higienizado. Então vamos lá. Ó, só não pode raspar a parte branca pra não amargar o nosso bolo. Tá? Só o verdinho. Deixei pra mostrar aqui no vídeo pra vocês verem. Pra vocês verem que não tem segredo. Olha. Ó, vai ficar uma delícia. Tem um amigo meu que ama esse bolo de limão. Na verdade é a esposa dele, a Elayne. A Elayne falou, Atilio. Olha aí o Atilio do Mercado Pet. Acabou a ração, ligou, chegou. Ó, Atilio, vou cobrar esse vídeo aí seu, hein, Atilio. Vou levar esse bolo de limão aí pra vocês. Tá certo, meu amigo? Está prontinho aqui. Ó, ralar bem raladinho a nossa casca de limão. Isso, perfeito. Dá uma misturadinha. E vamos para a farinha e o fermento. Eu tenho 230 gramas de farinha e tenho 12 gramas de fermento em pó. Só misturar. Olha. Tá pronto o nosso bolo. Pessoal, eu tenho aqui a minha forma de bolo. Ela é de 18, ok? Então eu vou untar com unta fácil. Muito prático e rápido. Espirrou, untou. Legal, né? Isso aqui dura bastante. Vale a pena comprar. Só vou tirar um pouquinho do excesso, porque o meu tá cheio, sai bastante. Só pra tirar um pouquinho do excesso. Vamos colocar a nossa massa na assadeira. Dê o seu like aí, pessoal, pra me ajudar. Vamos lá. Vamos compartilhar. Faça os seus comentários. Alguma dúvida, alguma receita que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Prontinho, pessoal. Agora eu vou levar o meu forno. Forno lastro normal a 230 graus por 45 minutos. Tá certo? Pessoal, agora vamos fazer uma cobertura de limão. A base de leite condensado para o nosso bolo de limão. Tá certo? Tenho aqui um tapoerzinho meu, que eu gosto muito de usar. Faz anos. Eu tenho aqui um leite condensado piracanjuba. Fazer cobertura, fazer cremes, recheios. Pode usar piracanjuba. Temos aqui, então, o nosso leite condensado. O que eu vou fazer? Espremer dois limões. Tá certo? Vou espremer o limão que eu usei pra fazer o bolo mesmo. Tá? Olha aqui, pessoal. Nosso bolo já está pronto. Vou desenformá-lo. Só você passar uma espátula nas laterais, com ele ainda morninho. O segredo é não deixar ele esfriar por completo, tá? Olha, está soltinho o nosso bolo. O que eu vou fazer aqui, ó? Minha mão já está acostumada com coisa quente. Então, já vou virar o bolo aqui, ó. Está pronto o nosso bolo de limão. Olha, ele fica verdinho, viu? Só a lateral que fica assadinha. Fica marronzinho assim. Mas está perfeito, fofinho. E eu tenho aqui uma ideia pra vocês também. Se alguém quiser fazer pra criançada, olha aqui. O bolo do Hulk. Coloquei aqui quatro gotinhas de corante verde. Tá? É um bolo de limão e ele ficou verde. Quis mostrar pra vocês também nessa opção. Tá? Pra fazer pra criançada. Então está aqui o nosso bolo de limão. Fiz a nossa cobertura de limão com leite condensado e dois limões. Vamos colocar por cima essa cobertura deliciosa e cremosa. Olha aqui, perfeito. Fica firminho. Depois que eu espremi os limões, levei à geladeira pra gelar. Olha aqui, maravilhoso. Vamos aqui, ó, acertar. Ó, tem gominhos de limão aqui, ó, na cobertura. A hora que você morde o bolo com essa cobertura, fica maravilhoso. Olha aqui. Olha aqui. Pessoal, raspei aqui umas raspinhas de limão. Vou decorá-lo. Olha que lindo o nosso bolo de limão. Perfeito, né? Faz aí que é uma delícia esse bolo. Olha que lindo. Muito prático, muito simples e delicioso. Está pronto, pessoal. Então, eu quero agradecer vocês por estar aqui comigo até o final. Dê o seu like, se inscreva no canal. E muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.